BATIDA DE GRAVE Joelma! Consegui cantar e dançar igual Joelma O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Juliana, essa é pra você, Juliana Eu sei que você gosta O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Batida de grave Batida de grave Brita teu nome onde quer que ele vá